Olha o que eu encontrei aqui ó, erva mate com agregado de cannabis, de uso não psicoativo, ou seja, não dá nada. Isso aqui tem em padaria pra vender, porque aqui vocês sabem que maconha é liberada no Uruguai, assim, mais ou menos liberada. Tipo, turistas não podem comprar, tal, não sei o que lá. Mas isso aqui não é uma droga psicoativa, é só, tipo, uma versão sem nada que dá pra fazer chimarrão. Erva mate. Podíamos fazer com erva mate mais verdinha, né, mas legal. Chimarrão. Não noto nenhuma diferença, assim, do gosto que eu tô falando, né, porque tipo, de dar um negócio, de dar um barato, não vai dar mesmo porque não é psicoativo. Mas sei lá, chimarrão. Não consigo notar nenhuma diferença. Saímos das águas claras de La Paloma alguns dias depois. E plena madrugada. Saiu seis horas. É assim. Controla La Paloma, controla La Paloma, controla La Paloma. Aqui é o velheiro balanço. Cambiou. Aqui no Uruguai é necessário sempre dar entrada e saída dos portos avisando pelo rádio. A ideia era sair cedo da pequena La Paloma e chegar na cosmopolita Punta do Leste antes da noite chegar. Seriam umas dez horas até lá. Música 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 A gente saiu de manhãzinha e agora são sete e pouco. Já contornamos aqui a cidade e tal. Devemos chegar em Punta Leste no final da tarde. Tá um sol muito legal. Ondas pequenas, meio desencontradinhas. Pouco vento. Achei que ia ter mais vento um pouco. Deve melhorar um pouco lá pelas onze. E aí eu acho que a gente vai conseguir velejar. Tem diesel pra ir e voltar, não é problema. Mas... Velejar é melhor, né? Aqui ó... Mestra só pra dar uma ajudinha. Vele do Uruguai ali. Pondo um diesel a mais aqui. Um galão desses aqui dá pra ir, né? Eu tenho mais lá no tanque. Daria pra fazer o trajeto três vezes. Mas aí já, pra não ter perigo, eu vou colocar... Vou botar um galão pelo menos dentro do tanque. Cabe bem. Deve ter uns vinte e cinco litros lá no tanque, alguma coisa assim. Agora vai ficar quarenta e cinco. Tá dando um terral. Que com pouco vento é esperado assim, perto da terra, né? Um vento que vem da terra no início da manhã. E que deve sumir lá por umas onze horas. Algo assim. E aí vem o vento mais do mar mesmo. Que vai ser uma deste. Quase leste. Aqui é aquela mangueira mágica que faz assim. Ela já desce aqui. E já entra direto aqui. Eu já guardo os galões nessa posição. Que é muito fácil colocar, né? Não precisa ficar carregando galão. Se agora com esse tempo aqui seria meio banal assim. Tranquilo carregar um galão pra cá, né? Com mau tempo, com mais onda não é tão fácil. Às vezes é bem chatinho. Então aí deixa ele já pertinho aqui da entrada do diesel. Fica fácil. Tempo bom. Não estava tão frio. Foi um início bem tranquilo. É, tranquilo até demais. Gostaria de ter um ventinho aqui. Às vezes a gente tem que ter cuidado com o que quer. Mas poder velejar seria bem melhor. O certo é quando alguém está sozinho no turno, sempre estar preso por um cinto de segurança. Ana Lívia sempre me cobra isso. Porque eu acho uma boa coisa. Tava aqui escutando um Tim Maia, que por motivos de direitos autorais eu não posso colocar aqui. E o vento chegou. Tá chegando, na verdade. Ainda não tá 100% ok pra identificar só na vela, mas tá crescendo. Quando tem essa cara aí é porque já tá um pouquinho mais de vento. Mas tá começando a aparecer os carneirinhos assim e tem pouco vento ainda. Mas daqui a pouco teremos mais. Enquanto eu velejava, Ana Lívia fazia o seu tricô lá embaixo. É incrível a habilidade que ela ganhou de ficar lá dentro sem enjoar. Chegou o vento. Agora tem um ventinho. Tá bacana. Estamos andando a mais de cinco nós. Finalmente. Achei que agora até a Ponta da Leste vai ser assim. Sem o barulho do motor, pra mim, tudo melhora. As horas passam muito mais rápido e com mais graça. Chegou o vento. Estamos andando a uns cinco, cinco e meio. Bacana. Deve aumentar um pouquinho mais ainda. Balanço segue firme. Tão calmo que eu resolvi fazer uma comida. Nada bom numa travessinha, hein? Olha lá. Que beleza. Nada como uma boa comida quente para dar uma sensação de conforto. É sempre algo que aumenta muito a moral da tripulação. Dá pra ver a ponta daqui já. Olha que legal, meu. E agora tá um ventinho muito bom. A gente tá andando cinco, seis e o vento fraco, tranquilo. Eu tenho andado sempre com o primeiro riso, porque pode entrar vento mais forte. Eu tô andando cinco, seis, sabe? E também o piloto automático funciona bem melhor com a primeira vela risada ou só com a general mais forte. A gente não dá pra ver, mas... Então, uma imagem fica muito feia. Mas tá lá os prédios, ó. Dá pra ver uns quantos deles. Que isso é calça pra secar ali. Eu usei ela e tava com calor, aí... sei lá, soei um pouco. Pra lá fica o Brasil. em algum lugar pra lá. É estranha a sensação de velejar em águas estrangeiras. Na real, é só água, mas dá uma sensação de desconhecido, de descoberta, que é bem interessante. Agora sim, olha lá. Puntura Leste, já dá pra ver bem. A gente vai entrar mais ou menos aqui assim, olha. Aqui eu tô num jive, agora daqui a pouco eu vou dar um jive, passar por perto da Isla de Lobos. Olha lá, Isla de Lobos. Aí tem leão marinho pra caramba, é um refúgio, é uma reserva de leões marinhos aí. Puntura Leste nos aguarda. Tô louco pra ver algum bicho aqui. Na verdade, são 250 mil lobos e 15 mil leões marinhos em uma ilha de 41 hectares. Ó, acho que eu tô vendo o lobo ali. Diz quantos. A câmera principal do Hashtag Sal estragou e eu estou a alguns episódios sem uma lente com algum zoom. Por isso, eu não consigo mostrar ele à direita. Caramba, ele sobe aí nessa... Esse monte de onda aí, né? Esse monte de onda, eles não estão nem aí, ó. Viu lá assim, ó. E olha, esse farol é super bonito, né? O farol da Isla de Lobos é lindo. E é o mais alto da América do Sul, com 59 metros do nível do mar. Conforme a ilha foi ficando mais distante, o vento aumentava e Puntura Leste é ficando mais perto. Mas mesmo que de passada, a Ilha de Lobos foi uma impressão fantástica. Essa estrutura é o naufrágio do Ciudad de Santander, de 1895. Aqui, as cartas náuticas têm informações sobre os naufrágios, o que eu acho bem interessante. Ao chegar, nuvens de chuva pareciam que iam nos encontrar bem na hora de amarrar o barco. Mas chegamos a tempo. Rico no mole, né? Olha a altura desse mole. E chegando, fomos recepcionados por amigos queridos. Washington e o Maicon. Legalmente, eu fui embora. Ah, sim, sim. Deve ser um baita problema chegar no barco e ter um bicho desses na pompa. Meu Deus. Mas quem é bonitinho é. Esse é um casal. Os machos são bem maiores. Parece que eles ficam sempre assim aos pares. O Ultraleste é um porto movimentado, grande, chique e com vários modelos de veleiros que eu nunca vi. O que é bem divertido de ficar olhando. Assim como Lapa Loma, é um lugar onde a população inteira se encontra. Não é só um lugar para guardar barcos e aqueles que tem eles. Mas um lugar onde parece que a cidade inteira ganha algo. Os lobos marinhos fazem parte da cidade também. Tenho certeza de que eles atraem muitos turistas. Eles ficam todos os dias perto das bancas dos pescadores. O porto é administrado também pela Direção Nacional de Hidrografia. São cinco piras grandes, com boias numeradas, mais algumas pontas. A Armada Nacional fica ali perto também, onde fizemos nossos espaços de entrada. Olhando aqui como visitante, é algo que parece funcionar super bem. O Iate Clube de Puntra Leste administra um dos pias, onde estamos. É um dos clubes mais tradicionais das Américas. Foi sede de vários eventos globais, como a regata Wheat Bread. Mas não só esse, vários outros. E Puntra Leste é uma cidade incrível. Rica, interessante, escolada, global. Um pouco cara para nós no momento. Não posso deixar de citar, mas vale muito a pena. Temos a sorte de ter feito esses amigos muito incríveis antes e que nos levaram para ver a cidade. Puntra Leste tem um planejamento urbano que dá um pouco de inveja a ser brasileiro. Especialmente se você comparar algumas outras cidades do Brasil com um PIB similar. Aliás, segundo o Banco Mundial, o Uruguai é o país com maior população de classe média da América Latina. O mais igualitário e com maior PIB per capita da América do Sul. Passou o Chile há pouco. Nada mal. O nosso amigo Michael nos levou para conhecer Punta Bagena, uma península que fica tecnicamente no Rio da Prata. Apesar de que, olhando, a água ainda é basicamente oceânica. Conseguimos ver uma baleia, apesar de que estava muito longe para gravar. Em uma descida para ver os penhascos mais de perto, notei por que essa paisagem influenciou tantos artistas pelo mundo. É incrível que aqui é mais frio, mas também a água, por exemplo, aqui é bem azul. Tem, às vezes, a água do Rio da Prata invade um pouco aqui, fica mais marrom quando eu tiro na praia. Mas tem muita vida, né? A gente vê uma baleia e aí também lobos marinhos, que são animais grandes, né? Incrível ver. E tantas aves. É bonito pra caramba aqui. E tem uma... Sei lá, uma elegância contra o leste, né? A maior prova disso está na Casa Pueblo, construída pelo artista Carlos Paz Villaró. Ela começou a ser construída em 1958, começando com um simples barraco de madeira, feito com tábuas encontradas no litoral. Casa hoje tem 56 quartos, 12 suítes, é museu, galeria de arte e cafeteria também. Tem várias obras suas e de outros artistas também. Você vai pulando de obra em obra até que encontra uns cantinhos assim. Que vista e que luz. Que luz incrível. Incrível. O prédio foi inspirado um pouco em casas de Santorini e em ninhos de João de Barro, que aqui no Uruguai são chamados de horneiros, ou forneiros. Há obras de arte por toda a parte. E eventualmente um gato também. Dentro há uma loja onde é possível comprar algumas cópias oficiais das obras aqui. A cada sala, uma surpresa, uma sensação ou uma lembrança diferente. O cara era velejador, ó. Então, tem a parcela de aprovação do hashtag sal. E aí aparece outra vista incrível, meio que como um copo d'água para limpar o paladar entre um vinho e outro. Carlos Paz Vilaró era um artista querido por muitos outros artistas. Essa casa já foi visitada por muitos conhecidos. Até Pablo Picasso esteve por aqui. Além das amizades que certamente ele tinha, que lugar fantástico para abrir a mente e se inspirar. Parece que você está em algum lugar do Mediterrâneo. Só que um pouco diferente, meio mágico. se uma das funções da arte é fazer você ter experiências que nunca teria, através da experiência e da reflexão de outras pessoas, esse lugar te dá exatamente isso. Essa é uma maquete mostrando como a casa começou de forma humilde. E aqui alguns desenhos do Vilaró. Há um canto dedicado ao Brasil que mostra a presença frequente de várias artistas brasileiras, mas em especial o Vinícius de Moraes. Seu filho foi também um dos passageiros do avião com jogadores de rugby que caiu nos Andes em 1972. E foi uma das histórias mais fantásticas de sobrevivência da história. Vir até aqui é a chance de ver o pôr do sol mais bonito do Uruguai, com café na mesa e bebendo na fonte de inspiração que muitos artistas, que talvez você já conheça e admira, beberam também. retornamos à Marina maravilhados de como o Punta tem tantas coisas belas para se conhecer. Que atmosfera incrível e até difícil de descrever. E nessa volta encontramos mais uma vez com eles. Ana Lívia quase tem um treco quando vê eles. não é difícil encontrar eles, eles estão por tudo. É família feliz. Muitos portos principais do Uruguai são públicos. E aí tem espaços para pescadores, para veleiros, navios, quando é o caso, e é bastante interessante. E aí, por exemplo, tem o clube. Aí o clube tem um pier, que é esse aqui que fica fechado durante a noite. Aí o preço também para parar aqui depende, claro, da cidade, se é mais turística ou menos turística. Pelo que eu vi, La Paloma é aquele preço que eu mostrei. Duas semanas deu uns 500 reais já com água e luz, que é cobrado separado. E aqui em punta o dobro. Isso fala de temporada, na temporada é o dobro também de tudo que eu estou falando. E Piriápolis, pelo que eu saquei, eu não fui lá ainda, pelo que eu conversei e ninguém me deu um preço, é o meio termo dos dois. Que é o nosso importo onde a gente vai parar. É bem interessante porque tudo que é náutico está em um ponto só. Talvez porque aqui não tem muitas ancoragens naturais, né? Então, tipo, tem que ser montado algo assim, de uma estrutura grande, né? E que abraça todo mundo aqui. Acho que aqui até havia algo mais ou menos abrigado. Porque tem umas poitas ali, dá pra imaginar pelo território que aqui, pelo menos de Nordeste, abrigava bem. Mas de Sul, não muito. Mas com os moles que tem ali, né? Aí abriga bastante. O Viate Club de Punta Leste cedeu uma vaga pra gente pra gravar aqui. Graças também à ajuda dos nossos amigos, né? Principalmente o embaixador Guilherme Ovales e também o Michael Washington, né? Muito legal a recepção aqui. Bem feliz de conhecer esse lugar por mar. Olha lá, tem muitos veleiros. Dá pra ver que tem bastante veleiro pelo número de mastros. e muitas lanchas também. E aqui, alguém me perguntou no Instagram quanto tempo você pode ficar com barco. Você pode ficar o tempo que quiser com o barco de fora aqui. Desde que você não coloque ele em terra, não transporte ele por terra. Pode subir pra consertar no pátio, mas não pode ficar mais tempo. Esse aqui, por exemplo, Kiwis Cane. Acho que é Flórida. Pelo jeito, tem um barco de bandeira americana. E tem vários aqui com bandeira de fora. Você não precisa importar, sabe? Eles podem ficar aqui, ó. Delaware. Delaware é muito comum porque Delaware aceita registro do barco por torreio eletrônico, né? Por internet. A galera limpando aqui o casco. É frio pra caramba. Tô vendo como é que vai ser pra mim limpar. A água aqui fria, óbvio que é pior pra descer e limpar, né? Tem que ter uma roupa grossa. Mas também cresce menos craca, menos incrustação também. Pelo menos é o que eu tenho notado. Os barcos, todos assim, tem um pastinho, uma coisinha, umas craca mesmo. não sei se é porque eles limpam bastante, mas eu não vi. Aqui tem um catamarã muito legal. Eu não tinha visto esse aqui, ó. Ainda. Aqui um Oceanus 37. Aqui um Oceanus 323. Aqui é um Beneteau também, mais antigo. Esse lado é só lanche. Esse aqui é um cockpit central, bem interessante, ó. Não sei qual é que é o modelo dele. Aqui um Defoe 34. E o balanço. Balancinho. Acho que é o menor barco do Pia. Acho que sim. Lá tem outros barcos. E lá na Poita tem muitos barcos também na Poita. Várias Poitas. E uma das coisas mais legais de ficar por aqui é porque há vida em todo canto. Os leões marinhos já são parte da comunidade, da cidade. E com a ajuda desse vendedor de peixe, Ana pôde resolver a vontade de ficar um pouco mais perto dele. Você não gostou daquele que eu cheguei? Poxa filha. Poxa filha. Tava ruim. Olha aí. Não gostou daquele que eu cheguei. Essa é na verdade a cidade deles, já que afinal há aqui 265 mil desses mamíferos. E só uns 15 mil seres humanos residentes. finalmente encostaram a mão em um leão marinho. Claro que não. Eu respeito o espaço deles. Eu queria, eu queria deitar aí no meio dos dois. Ai meu Deus. Esses estão fedidos. Estão fedidos? Estão bem fedidos. Primeiro que estão fedidos. Os outros tinham tomado banho há pouco. É. Ah, fala sério. Estamos sempre nos construindo com experiências que vivemos ou que outras pessoas transformaram em histórias, livros ou arte. Algumas realmente precisam ser vividas. Outras podemos simular em nossa mente. Umas são tristes, outros momentos de epifania, mas o importante é fazermos uma escolha bem inteligente dessas experiências. Porque afinal, cada uma delas contribui para sermos quem somos. Em Puntura Leste, acho que eu somei mais uns tijolinhos no meu eu. E se você assistiu vários episódios do Hashtag Sal e você gosta do que a gente faz aqui e acha que o nosso trabalho merece e se você puder e obviamente querer ajudar, deixe qualquer quantia para a gente no nosso crowdfunding, nosso financiamento coletivo que é o Apoia-se, que fica aqui embaixo e fazendo isso você ajuda o canal, participa de um grupo só de apoiadores e de vez em quando a gente sorteia algumas vagas em pernas que a gente faz aqui para você velejar com a gente. Então, deixe qualquer quantia para a gente lá no Apoia-se e a gente agradece muito. Até o domingo que vem.